Não sei, vai, tchau. Tchau. Olá, tudo bom? Oi mãe, oi galera. Tá feliz que tá aparecendo aqui no meu canal? Realização de um sonho. Mentira, porque ela nunca assistiu um vídeo meu. Mas, enfim... Mentira, eu assisti o seu vídeo com a Valentina. Ah, então tá bom. Eu assisti um vídeo meu. Bom, a gente nesse vídeo vai comprar, ó... Contar os babados da semana. Estamos aqui com umas colinhas de mais ou menos o que aconteceu na semana. Primeira notícia. Vai, Raiz, vai. Ludmilla canta e dança Bang. Da Anitta em show em Recife. Bem, bem. Acho maravilhosa. Acho maravilhosa. Eu também. O pessoal tem muito esse negócio, assim, tipo, de preconceito, assim, entre os cantores e a gente. Negócio de fã, né? Por mais que o meu fã... É fã do outro. É, não tá certo o negócio, sério. Não, gente, não tem isso. Inventaram também que eu tinha treta com o pessoal de carrocélio e com... É, tipo, mano, nada a ver. Ó, Fernanda, eu não gosto de você. Magoada. É, tá uma treta com a Fernanda. Mentira, gente, eu amo você. E não existe isso. É. Pelo amor de Deus, para com essas ideias. Elas se admiram. Eu vejo elas como se fosse... Até gravaram juntas pro programa da Anitta, gente. Gente, então. Anitta, maravilhosa. Ludmilla, maravilhosa. Por que não, né? Podia chamar a gente também, né, Anitta? Pra gravar. Próxima. Vai, querida. Beyoncé, descobre dupla de irmãs no YouTube e as contrata por um milhão de dólares. Não somos irmãs, mas podemos ser contratadas também. A gente tem, assim, canal no YouTube. Beyoncé, eu fiz você, dancei. Contrata a gente. Dancei você lá no Danse Se Puder, lá no programa da Iliana. Tem aqui no meu canal eu dançando, então se você não viu, corre lá pra ver. Eu dançando. Eu vi você ensaiando e aí eu vi você gravando. Eu fiz, tipo... Terceira notícia. Pausa no grupo. One Direction pode ser mais do que um ano. Babado! Gente, eu sou muito fã, né? Sou fã desde sempre deles. Eu assisto eles desde o The X Factor na época que eles eram separados e... Eu acho que eles não voltam mais. É, eu tenho essa desconfiança. Pra mim, eles não voltam. Mas tem gente que tem esperança que eles vão voltar. E estão falando que o Mary Lou e também não estão se falando. É verdade. Tá complicado. Eu acho que depois que o Zen saiu, o negócio ficou complicado, sabe? Sim. Deu um aperto, sabe? Muita gente ficou muito triste. Aí eles ficaram menos assim. É, deu um pouco lá em cima todo. Quarta notícia. Justin Bieber surpreende e aparece de cabeça raspada na internet. Achei babado. Mas ele é lindo do mesmo jeito. Verdade. Continua lindo, mozão. Gente, eu vou ser sincera. Eu não tava muito fã daqueles dreads que ele fez. Eu gostei dele de cabelo raspado. Acho que ninguém curtiu muito, mas ficou lindo do mesmo jeito. Ele fica lindo de qualquer jeito. Ele é muito lindo. O que você gostaria dele de cabelo raspado? Sim, também. Curti. Imagina se depois esquecer ele voltar com o topete. Que fofo. Ingressos para o show. Eu não vou. De 50 Harmony em SP, no caso São Paulo, e Rio de Janeiro, se esgotaram em menos de uma semana. Chora, Raíssa. Hashtag Chora Raíssa. Eu não vou, gente. Eu não sou muito fã. Gente, ela tá curiosa, que me engano é isso. Eu não sou muito fã, mas gosto, curto as músicas. Eu sou muito fã. As músicas são lindas, maravilhosas. Quem vai, gente? Arrasa nesse show, canta todas as músicas. Canta por ela. Canta por mim lá e quem for tirar foto também com elas. Por falar em Filthy Harmony, suas divas, a cabela cabelo causou alvoroço na internet depois de twittar em português. Não precisa nem falar o quê depois disso daqui, né? Conta, Raíssa, conta. É verdade, gente. Ela turritou. 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 Tá tranquilo, tá favorável. E ela também turritou um outro negócio lá que eu não lembro, mas todo mundo ficou assim. Meu Deus, ela colocou, tá tranquilo, tá favorável. Ela conhece, então. É, que é o Brasil sendo reconhecido, o povo ficou com o Brasil no mapa. Ai, que fofinho. Bonitinho. Beyoncé quebra recorde da Taylor Swift na parada de singles The Billboard. Esse novo álbum da Beyoncé, gente, tá babado. Beyoncé está com todas as músicas do álbum Lemonade na Billboard Hot 100. Ela tá muito bem, cara. Ela tá muito bem. Não, a Beyoncé já é maravilhosa e ela faz uns vídeos, clipes assim, maravilhosos. Ela dança muito, ela canta muito, atua também maravilhosamente bem. Muito bom. E pra finalizar, essa notícia aqui acabou com o mundo. O WhatsApp bloqueado de novo, mas agora por 72 horas. Mentira, porque você volta em menos de um dia. Eu já baixei Skys, baixei um monte de coisa. Baixou o Orkut, o MSN. Ele tá de volta, ó. Tá de volta. Tá de volta. Eu acho injusto, sabe? Uma coisa que os outros fizeram. Pra quê? Eu não tenho culpa. Iamos conversar com a Raíssa. O Justiça, pelo amor de Deus. E como a gente tá nesse lindo Brasil, amo o Brasil. Não, por uma parte eu amo o Brasil, por outra. Não ficou 32 horas. Não. Ficou tipo 24 e foi ótimo isso, por sinal. Porque... Uuuuh! 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 Eu não ia aguentar ficar cedo, porque eu tenho que ter duas horas sem o WhatsApp. Eu não tira a mensagem de vocês querem, galera. Não adianta me bloquear. Não faça mais isso. Obrigada! E a segunda vez já tá chato. É isso! Acabou o babado da semana. Esse vídeo foi o babado da semana. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal da Fê, que vai estar aqui na descrição também. Tem vídeo da Raíssa comigo. Se for antes, se inscrevam lá, que daqui a pouco eu posto. Pedem like aí no vídeo. Comentem o que vocês querem. E se vocês quiserem de novo, por favor. É, comenta aí se vocês quiserem. Eu gosto de ficar daqui. A Raíssa. As nossas redes sociais vão estar em algum lugar aqui da tela. E muito obrigada, Fê! Beijo! Beijo, galera! Amei tá com vocês! Tchau, tchau! Ai, que fofinhas!